Quando toca você geme, chega fica apaixonada Vou de 4 no peru, sento, sento e rebolo, sento, sento e rebolo Fico de 4, bat e tomo, 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 tomo Fica de 4, fica de 4, fica de 4 Na frente da tropa elas para Fica de 4, fica de 4 Fica de 4, fica de 4 Fica de 4, fico de 4 Fico de 4, tá-te e tomo, tomo, tomo Fica de 4, fica de 4 Fica de 4, na frente da tropa Elas para É na pica que ela monta Caixaria que afronta É na pica que ela monta 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 Ó os cara que é faixa preta da putaria E aí DJ Sami Caralho o Sami é foda Só bolo porra Tá, 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 tá